Beleza, pessoal? Tô de volta a mais um vídeo pegando um arzinho aqui do lado de fora de casa e olha aí. Será a maior roubalheira desde a Copa, diz deputado. Vamos ver a que se refere essa matéria? É o seguinte, o deputado José Medeiros, do Podemos, foi ao Twitter criticar a notícia de que a Prefeitura de São Paulo lançou um edital para produção artística nas janelas de prédios e casas, com verba total de 10 milhões. Abre aspas para o deputado, será a maior roubalheira desde a Copa, afinal o vírus está aí para justificar. Escreveu o parlamentar, se o MP, ainda o deputado falando, ficar de olho aberto, a PF vai precisar de ônibus para levar tanto prefeito e governador para a jaula, acrescentou. Tá aí, ó, eu disse, tá aí o Twitter do José Medeiros, será a maior roubalheira desde a Copa, afinal o vírus está aí para justificar. Se o MP ficar de olho aberto, a PF vai precisar de ônibus para levar tanto prefeito e governador para a jaula. Tá aí, esse foi o deputado que fez essa declaração, ok? E aí eu me pergunto, qual vai ser o sacrifício dos deputados e dos senadores? Qual vai ser o sacrifício do Senado? Qual vai ser o sacrifício dos deputados? Gente, cadê esse povo fazendo algum tipo de sacrifício? Porque a população sempre faz sacrifício, nós somos sacrificados sempre. O povo é sacrificado todos os dias, nas escolas, na educação, na segurança pública, faltam policiais, os governadores não contratam em número suficiente, já falei isso aqui várias vezes. Cadê a responsabilidade desse povo? Cadê o sacrifício do Congresso? Cadê o sacrifício do Senado? O que eles vão fazer? Qual vai ser a cota de sacrifício dessas pessoas que estão no poder? Eles vão deixar de receber os seus altos salários, o seu auxílio paletó, o seu auxílio alimentação, o seu auxílio moradia? Quantos e quantos e quantos penduricalhos um deputado, um senador ganha para não se sacrificar nessa hora? Eles têm sim que se sacrificar por nossa nação. Então, fica aí, pessoal, essa matéria é uma vergonha, né? Também um edital de 10 milhões para pintar janela, é brincadeira. Deus abençoe, aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião. Valeu, pessoal! Obrigado, pessoal!